o elfo que morava nos profundos recônditos da mais escura floresta de Beleriand. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Elfo Escuro, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Eol era conhecido como o Elfo Escuro, pois escolheu viver sob as densas sombras de Nan Elmoth, a floresta sobre a qual falamos lá no TT nº 585. Ele preferia a noite ao invés do dia. Daí vinha o seu apelido de Elfo Escuro. Elfos Escuros. Na língua de Aman, todos os elfos que não cruzaram o Grande Mar eram elfos escuros, Morikwendi, e o termo às vezes é usado dessa maneira. Quando Caranthir chamou Thingol de Elfo Escuro, a intenção era lhe causar opróbrio, especialmente porque Thingol havia estado em Aman, e não era contado entre os Morikwendi. Mas no período do exílio dos Noldor, o termo era usado a Miúde para designar os elfos da Terra-média que não eram Noldor e nem Sindar, sendo, portanto, praticamente o mesmo que Ávare. Diferente, por outro lado, é o título de Elfo Escuro, atribuído ao Elfo Sindarin Eol. Mas na página 194, Turgon sem dúvida quis dizer que Eol era um dos Morikwendi. O significado do nome Eol é desconhecido, bem como a que língua pertence. A palavra não é Quenya, o alto élfico, e nem Sindarin, o élfico cinzento. Tolkien chegou a notar que era outro nome retirado da primitiva Queda de Gondolin, sem significado na época e agora, e acrescentou que não é realmente absolutamente necessário que nomes sejam significantes. Eol era um dos Teleri, e talvez possuísse algum sangue real, pois é dito que ele era aparentado de Thingolmanto Gris, rei de Doriath, fazendo parte de seu clã. Ficou inquieto e enfadado em Doriath, e quando Melian ergueu seu cinturão à volta de Region, Eol saiu para Nan Elmoth, que ficava fora do cinturão. Vivia em sombra profunda, e preferia a noite e o crepúsculo sob as estrelas. Evitava os Noldor, pois os considerava culpados pelo retorno de Morgoth, o que perturbara a quietude de Beleriand. Eol desenvolveu um gosto pelos Anãos mais do que qualquer outro Elfo de antigamente, e a partir deles, ficava sabendo de muito o que se passava nos reinos élficos. Como eu disse no vídeo sobre Nan Elmoth, uma das estradas que os Nalgrim usavam para ir das Montanhas Azuis a Beleriand de Leste, passava perto de Nan Elmoth. Ali, Eol os encontrava e sua amizade cresceu a tal ponto que ele chegou a ser hóspede das mansões de Nogrod e Belegost. Lá no coração de Ered Luin, Eol aprendeu muito sobre o trabalho em metais e ficou extremamente engenhoso. Inventou um metal chamado Galvorn, tão duro quanto o aço dos Anãos, mas maleável ao ponto de ficar bem fino e manejável, mas ainda assim resistente. O Galvorn era negro e lustroso como Azevich, e Eolo se vestia com ele sempre que viajava. Entre as maiores obras de Eol, estavam as duas espadas feitas a partir do ferro de um meteorito, Anglachel e Anguirel. Anglachel, ele deu a Thingol como um relutante pagamento por morar em Nan Elmoth. Ela mais tarde se tornaria Gurthang, a espada carregada por Beleg e depois Turin Turambar. Para saber tudo sobre essas espadas, confiram o TT 177. Apesar de ser encurvado devido ao ofício de ferreiro, Eol tinha grande estatura, nobre, embora sombrio de rosto, e com olhos que podiam ver fundo em sombras e lugares escuros. A casa de Eol ficava perto do pequeno lago Gladuel. Lá ficava sua forja, seus salões obscuros, e ele tinha serviçais tão silenciosos e cheios de segredo como seu mestre. No início do quarto século da primeira era, Eol viu Ardhel, a irmã de Turgon, o rei de Gondolin, perto das fronteiras de Nan Elmoth. Ela era muito bela e ele a desejou. Ardhel se separou de seus companheiros, e Eol usou seus encantamentos para atraí-la para as profundezas da floresta. Incapaz de encontrar uma saída, ela veio até perto de sua casa, cansada de vagar. Eol apareceu e a acolheu. Ela entrou em sua casa de boa vontade e ficou. Eles se casaram em 320 da primeira era, e ela lhe deu um filho. A mãe deu à criança o nome de Lomion, mas seu pai deu-lhe o nome de Maiglin. Ele terá um vídeo próprio no TT aqui no futuro. Não se diz que Ardhel estivesse de todo indesejosa, nem que sua vida em Nan Elmoth lhe fosse odiosa por muitos anos. Pois, embora por ordem de Eol devesse evitar a luz do sol, os dois vagavam ao longe juntos sob as estrelas ou à luz da lua crescente, ou podia passear sozinha como desejasse, salvo que Eol a proibiu de buscar os filhos de Fëanor ou quaisquer outros dos Noldor. No verão do ano de 400 da primeira era, Eol viajou para as Montanhas Azuis para um banquete de solstício de verão com os anãos de Nogrod e voltou para casa ao descobrir que sua esposa e filho haviam partido dois dias antes. Montado num cavalo, ele deu início à busca. Ao longo do caminho, ele foi surpreendido e levado por Curufin. O filho de Fëanor insultou Eol e expressou seu desejo de matá-lo. No entanto, Curufin não cometeu essa ação, pois era contra as leis dos Eldar. Em vez disso, ele aconselhou Eol a voltar para casa, prevendo que sua aventura terminaria em morte. Eol não deu ouvidos a ele e finalmente avistou sua esposa e filho no Val de Brithiar. Percebendo que Arthel estava voltando para Gondolin com seu filho, Eol os seguiu. Ele encontrou seu caminho para o rio seco e o caminho secreto o levou aos portões de Gondolin. Lá ele foi capturado e levado para o rei. — Senhor! — gritou ele. — A guarda fez cativo alguém que chegou às escondidas ao portão escuro. Eol é o nome que dá a si mesmo, e ele é um elfo alto, moreno e sombrio, da gente dos Sindar. Afirma, porém, que a senhora Ardhan é sua esposa e exige ser trazido diante de vós. Sua ira é grande e é difícil refreá-lo, mas não o matamos como exige vossa lei. Turgon, a princípio, deu as boas-vindas a Eolo como parente, mas segundo a lei do rei, aquele que havia encontrado o caminho para a Cidade Oculta não tinha permissão para sair. Eolo se recusou a reconhecer a lei ou o direito dos Noldor de abarcar reinos ou por fronteiras, e reivindicou a terra como Teleri. Ele culpou os Noldor por levarem a guerra a uma terra pacífica. Turgon respondeu que, Pelas espadas dos Noldor apenas, tuas matas sem sol são defendidas. Tua liberdade de vagar selvagem ali, tu deves à minha gente. E se não fosse por eles, há muito já estarias labutando em servidão nas fossas de Angband. Eol teve uma escolha, permanecer em Gondolin ou morrer. A mesma escolha foi deixada para seu filho, que optou por ficar. Enfurecido com a humilhação e a perda de sua liberdade, Eol escolheu a morte, para si e para seu filho, e atirou um dardo que havia escondido sob sua capa em Maeglin. Arthel parou na frente de seu filho e ela foi atingida no ombro. O ferimento foi tratado e parecia pequeno, e Arthel e Idril clamaram a Turgon por misericórdia. Mas ninguém sabia que a ponta do dardo fora envenenada, até que fosse tarde demais e Arthel morreu. Assim, quando Eol veio diante de Turgon, ele não encontrou misericórdia e foi lançado do penhasco de Caragdur para a morte. Antes de ser arremessado, ele amaldiçoou seu filho a compartilhar o mesmo destino. Música Então é isso, pessoal! Mais uma biografia de personagem para a conta do TT. Muitas pessoas haviam pedido para saber a história completa do Elfo Escuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvorn ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, Instagram e também visite o nosso portal www.tolkentalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri